Oi, oi. E aí, galera? Tenho que estar, primeiro, olhando para vocês. Já pode começar? Falar assim, sobe no palco, dá uma olhada na galera, dá uma visualizada em quem está aqui, pra ir sentindo, beleza. Gente, queria conhecer primeiro vocês. Quem aqui é da área de startups? Ninguém de startups. Quem aqui é da área de design ou comunicação? Ah, massa, muita gente. Quem aqui é de TI ou área que não tem nada a ver com comunicação e startups? Ok. Alguém aqui tem empresa? Massa, legal. Hoje, nosso bate-papo vai ser sobre como usar os GIFs pra impulsionar a sua marca e a sua empresa. E isso eu vou contar um case que aconteceu comigo, de como eu meio que hackeei o Instagram pra conseguir mais de 44 milhões de visualizações pra marca da empresa que eu trabalho. de maneira gratuita. Então, eu vou falar como isso foi possível através do uso de GIFs. Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Monalisa Medeiros, eu empreendo desde meus 8 anos de idade, já tive startup, tive negócio tradicional, atualmente eu sou funcionária pra uma empresa, que é a Otigo, e também sou voluntária em diversos projetos. Aqui tem as minhas redes sociais, porque muita gente esquece de pegar no final, então, caso vocês queiram me marcar no Instagram durante a palestra, vocês vão ver que meu nome é todo enfeitado, então, já deixo antes, que é pra não ter perigo. Essas são as marcas de instituições com que eu já trabalhei, já me financiaram, ou fizeram parte da minha construção acadêmica. Eu vim do Instituto Federal, fiz a Universidade Federal, atualmente eu não estou em uma particular. E em termos de voluntariado e projetos, atualmente eu sou linda de Gérimão Valley, que é a maior comunidade de startups e empreendedorismo lá do Rio Grande do Norte, o estado que eu sou de lá, né? Atualmente eu estou como gerente de marketing na Altigo, que é a startup de lá. Faço startup weekend, já fiz consultoria e palestra pro Sebrae, trago vários eventos, sou a Guild Master aqui na Campus Party. E atualmente eu estou fundando lá em Natal o Founder Institute, que é um programa de pré-aceleração, prestígio, lá do Vale do Silício, que a gente está trazendo lá pra Natal. Aqui no Brasil já tem 12 cidades, mas só que pelas regiões Sudeste e Sul, não tinha lá muito no Nordeste, só tinha na Bahia. E agora a gente está trazendo esse programa lá dos Estados Unidos pra minha cidade. E eu sou a responsável por trazer esse programa pra lá. Como gerente de marketing da Altigo, a equipe já cresceu, mas eu deixei essa aqui porque é na época que eu estou mais magra. Então aí eu botei essa foto, mas a equipe já está maior. Aí como gerente de marketing da Altigo, eu tenho essa missão de conectar as pessoas, de fazer essa parte do acompanhamento via redes sociais, de comunicar com o público, criar campanhas, campanhas online e presenciais também. E fazer toda essa parte de como as pessoas veem a nossa marca. E aí no final do ano passado, mais ou menos julho, junho, a gente contratou um ilustrador pra empresa, que é o Erivelton, é o LB, o Instagram dele. E ele chegou com a proposta de fazer um mascote pra nossa empresa. Na entrevista dele de emprego, ele rabiscou lá um papel, fez o desenho desse bonequinho aí, e na hora a gente adorou. Nossa, amei esse mascote, todo mundo da equipe adorou. Ele foi contratado, fez o mascote. E aí a gente teve um desafio. Como é que a gente fala pros nossos clientes, pra quem já consome com a gente, pras nossos usuários, que agora a gente tem um mascote. E esse mascote ia ser incorporado no nosso produto, ia estar lá em todas as telas da aplicação, todos os feedbacks. Então como é que a gente poderia divulgar pras pessoas, que a gente tinha esse novo elemento na nossa comunicação. E aí como toda boa startup que tá iniciando, a gente não tem dinheiro, né? A gente roda ali no liso. Não tem muito dinheiro pra gastar rios de dinheiro com campanhas, com a AdSense, etc. Então a gente tinha um recurso muito limitado. E aí veio a ideia de estudar oportunidades que eu poderia fazer usando o marketing digital pra conseguir visibilidade pra marca e conseguir com que todo mundo conhecesse esse mascote. Aí eu fui estudar, né? Tinha anúncios, anúncios no YouTube, anúncios no Facebook, a gente poderia fazer campanhas de remarketing, retargeting, né? Então tem muitas possibilidades. E aí estudando os cases de marketing, eu vi que o iFood, por exemplo, o Uber, etc. Eles usam muito essas campanhas de remarketing e que vai perseguindo você pra onde você vai. Você tá no YouTube, aquela marca. Você tá no aplicativo que é gratuito, tem um banner daquela marca. Pra onde você olha, você tá atravessando a rua, do nada vem a marca. Pô, mas não tá online. Tá no offline, mas tá lá a marca passando. E como a gente é uma startup que não tem muitos recursos, a gente tem que pensar criativamente pra conseguir fazer a mesma coisa que essas marcas que tem dinheiro, sendo que sem dinheiro, que é muito difícil, né? Então, como é que a gente conseguiria fazer as pessoas ficarem visualizando a nossa marca, o nosso mascote, sem ter tantos recursos assim? Que quem já trabalhou com anúncio no Instagram, no Google, sabe que é muito, muito, muito caro pra ter visualização, pra ter engajamento, pra ter qualquer coisa, você gasta muito dinheiro. Uma estimativa. Você tem um post no Instagram. Você gasta 30 reais. Você vai atingir, em média, 1.200 pessoas. E dessas 1.200 pessoas, a maioria vai passar, olhar, e não vai nem prestar atenção no que tá ali. Então, é algo muito caro. Então, assim, é muito difícil você fazer marketing digital com poucos recursos. Aí a gente pensou também, tá? A gente tem redes sociais. Podemos fazer postagens sobre o lançamento do mascote. É algo que a gente não gasta muito. A gente pode patrocinar. Bota, sei lá, 30 reais em cada quadradinho desse. Isso aqui é uma arte que foi dividida em seis. Então, foram várias postes. A gente fez, assim, uma semana antes do lançamento do mascote. Foi sair nos pedaços. Aí saiu primeiro essa. O que será que tá acontecendo? Uma forma estranha aqui. O que é que tá acontecendo? Foi construindo, como o Natal, uma cidade turística, assim, de praias. A gente pegou o cenário de lá de Natal. Colocou o Morro do Careca. E aí já começou a fazer alusões com a cidade. E começou complementando até que no dia, no quarto dia de postagem, a gente revelou a cara do mascote. E no final dos seis dias, a gente fez a construção da personalidade dele. Aí, beleza. aqui a gente já tinha uma ilustração no post, no Instagram, sendo que tinha o quê? 60 curtidas. 60 curtidas, sei lá, quatro ou cinco comentários. Isso não engajava, porque a gente não era uma marca que tava no auge. A gente era uma marca ainda pequena que tava iniciando as atividades no meio online. Então, a gente não tinha público ainda. E aí pensou, poxa, pra o nosso produto, um dos nossos diferenciais, só pra explicar o que é Outigol rapidamente. Outigol é uma plataforma de venda de ingressos online. Então, vocês querem comprar um ingresso pra algum show, evento, palestra, pra alguma balada da vida, você entra no nosso site e compra o seu ingresso. Aí, qual que é o nosso diferencial? A gente é focado pra jovens. Um público de mais ou menos 20 a 35 anos. Então, como é que a gente pensou em diferenciar a nossa plataforma? A gente é mais jovem, moderna, e consegue trazer mais diversão pras telas. Então, a gente pegou o mascote e fez várias animações dele. Então, cada ato que acontece na plataforma vai ter um engajamento diferente focado nesse público jovem. E aí, em 2018, em 2016, né, teve essa guerra entre Snapchat e Instagram. Quem acompanhou, viu lá que tio Zou que queria comprar o Snapchat. Não deu certo. Ele acabou implementando no Instagram a funcionalidade de Stories. Com a chegada dos Stories no marketing digital, foi ainda mais fácil pra gente conseguir engajar com o público. Por quê? No feed, é muito conteúdo. E o feed, você tem que passar horas rolando pra conseguir visualizar alguma coisa. Quando você tá nos Stories, você tem que ter um conteúdo que é mais engajante. Você vai passando, ele passa automaticamente, se for um texto, você pula, se for um vídeo, você consome. Ele tem uma interação que não precisa que você faça muito esforço. E aí, a chegada dos Stories pras marcas teve esse benefício, porque você conseguia ter uma pegada mais intimista com o seu cliente, com o seu público-alvo. E a partir daí, criar um relacionamento. Aí, começou a surgir funcionalidades. Surgiu enquete, surgiu aquelas perguntinhas, né, agora já tem teste, você pode marcar A, B ou C. sendo que a funcionalidade que foi mais aguardada pelo brasileiro foi o tal dos GIFs. Alguém sabe por quê? Alguém arrisca porque o GIF foi a funcionalidade que em outros lugares do mundo nem tem tanto o mesmo alarde. Mas por que no Brasil tem? Zero palpites. Porque o Brasil, meu povo, é o país do meme. Os GIFs são os memes. Quando você está no Facebook, você já tem a opção de colocar GIFs. E aí, você queria memes. Então, assim, no Facebook, o engajamento, o Mark Zuckerberg, que não é besta nem nada, viu que a galera do Brasil e outros países usavam muitos GIFs. E usavam para compartilhar memes, geravam engajamento, geravam retorno. E aí, com a chegada da implementação dos GIFs no Instagram, deu para as marcas mais oportunidades de consumirem conteúdo e de proporcionarem que as pessoas consumam conteúdo de uma maneira mais diferenciada, que tenha um engajamento maior e dentro da realidade dela. Então, quando você pensa em fazer marketing para o brasileiro e ainda mais para jovens brasileiros, vocês têm que levar em consideração aquele contexto que o jovem está inserido, que é do jovem zoeiro, que gosta de estar lá na resenha, que gosta de memes, que gosta de piadas, que gosta de música, balada. Então, assim, é uma série de aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, aí, com a chegada dos GIFs, a gente já pensou, poxa, tem mais um caminho aí que a gente pode utilizar para gerar engajamento com o nosso público. Fizemos esse estudo de persona, eu passei dias só na empresa lá, olhando o Instagram, todos os dias eu stalkeava pelo menos 200, 300 pessoas que eram do meu público-alvo. O que é que do nada esse povo postava? era dirigindo em um som lá, alguém gravando um sonzinho, música, era floating fast, em balada, e era realmente engajando com GIFs. Geralmente, se ele estava ouvindo uma música, ele botava um GIF lá, de um sonzinho lá, saindo aquelas setinhas, dizendo que está ouvindo um som, ou era então um bonequinho dançando. Sempre quando eles postavam um story, por mais que não fossem todos, sempre tinha algum que eles usavam os GIFs. E aí eu pensei, poxa, realmente, se o meu público está usando o GIF, eu vi o tipo de postagem que ele gosta de fazer, e consequentemente, é o tipo de postagem que ele gosta de consumir, aí foi quando eu trouxe a ideia lá para a empresa, da gente pegar o nosso mascote e colocar no mundo dos GIFs. E aí, como é que eu fui justificar isso para o pessoal? Como assim você vai querer perder tempo colocando nossa marca, nosso mascote, produzindo conteúdo para GIFs. Aí a gente é muito simples. Quando vocês estão no Facebook da vida ou qualquer outra rede social que tem integração com GIFs, quando você vê uma imagem dessa, você pensa o quê? Oh, que fofinha. Você já fica besta, você vai dar like, você não quer saber quem foi que postou. Você vai gostar desse conteúdo porque ele é fofo, ele é legal, você está ali tendo um dia de merda, do nada ver essa imagem que passa uma emoção, passa um sentimento e aí você interage, você gosta daquilo e a chance de alguém pular o seu conteúdo começa a se tornar mais difícil. E aí eu pensei, legal, GIFs, pessoas gostam de coisas fofas, meu público gosta de conteúdo de festa, como é que eu posso juntar tudo isso? Aí foi quando eu fui estudar sobre o Instagram. O Instagram trouxe a plataforma GIF para dentro dela, integrou com a outra solução. O GIF é uma empresa fora da linha do Instagram, do Facebook, não é da empresa do Facebook, eles integraram com a outra solução, a plataforma chamada GIF. E aí, como danada, eu fiz para hackear para fazer com que meus GIFs aparecessem no Instagram. Eles fizeram essa integração no início de 2018. Essa ideia que a gente teve foi mais ou menos junho, julho, agosto de 2018, fazia só seis meses. Não tinha ainda nenhuma empresa que colocassem seus próprios GIFs na plataforma. E aí, eu comecei a pensar, poxa, será se não tem como colocar meus GIFs dentro do Instagram? Aí, eu fui estudar e vi que essa plataforma GIF era a mesma plataforma que quando eu tinha 12 anos eu já tinha usado para fazer um negócio, um jogo que eu jogava que era Rabu. Então, não sei quem já jogou Rabu, mas eu fazia post nos fóruns e a galera sempre pegava os donados GIFs dessa plataforma GIF. Aí, eu falei, opa, eu já usei GIF quando eu tinha 12 anos. Eu sabia como funcionava e eu sabia que eu podia criar uma conta e colocar meu conteúdo lá. E será se eu colocar meu conteúdo lá, será que ele vai aparecer no Instagram? Eu não sabia porque eu não tinha visto nenhuma empresa ou marca fazendo aquilo. Aí, foi quando eu fui pesquisar, não achei nenhum post em português, só tinha em inglês, ainda bem que eu estava estudando com o meu HiHowAreYou bem afinado. Fui lá, abri o Google Tradutor, peguei esses textos, fui lá estudando com o meu HiHowAreYou, li vários artigos e blogs falando sobre como colocar os GIFs na plataforma do modelo Sticker, que mais na frente eu vou explicar essa diferença entre GIF e Sticker. E aí foi, eu já queria o Instagram sem gastar nenhum centavo para, como eu falei, conseguir aquelas 44 milhões de visualizações. estudei a plataforma, entendi como funcionava as políticas, é muito importante ver as políticas de privacidade e as políticas de idade, que você tem para poder o público consumir aquele conteúdo, então eu prestei muita atenção, li várias vezes os artigos deles, o que é que eles falavam sobre as boas práticas, para não ter risco do meu conteúdo ser barrado, logo na hora que eu ia convencer meu chefe que valia a pena ter aquela produção de conteúdo para essa plataforma, então eu tenho que fazer tudo bem direitinho. Aí essa era a animação que ficava no nosso site enquanto o cliente esperava lá no loading, era o cara lá curtindo o som para ficar de boa, era a animação de loading, aí eu falei, não vou pedir para o meu ilustrador gastar mais tempo produzindo algo novo, sendo que ele já tinha algumas animações que dava para ele exportar como GIF e eu upar na plataforma, só a fim de testes, ninguém ia se prejudicar, né? Ele já tinha produzido esse conteúdo para o nosso produto e eu falei, vamos reaproveitar, exporta aí formato GIF e bota na plataforma. Coloquei na plataforma e aí, em um mês, a gente conseguiu dois milhões de visualizações. Aí, isso foi assim, sem dúvidas, algo que fez todo mundo olhar, opa, carai, como assim? Se eu quiser gastar dinheiro para fazer com que duas milhões de pessoas vejam a minha marca, vai ser, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais. Então, é muito caro e de maneira orgânica através da produção de conteúdo. Então, meio que é um marketing de conteúdo, a gente conseguiu em apenas um mês fazer com que duas milhões de pessoas vissem nossa marca de maneira espontânea. E o melhor, não só que elas vissem, mas que elas divulgassem esse conteúdo também. Porque o GIF, a plataforma, ela infelizmente ainda não tem métricas para as empresas acompanharem fora essas de visualizações. Porque esse é um hack, isso não existe. O objetivo do GIF não é ser uma plataforma onde as empresas podem mensurar os GIFs, porque as empresas hoje não usam os GIFs como marketing de conteúdo. Então, a única métrica que tem é essa de duas milhões de visualizações. Só que a gente tem certeza que é muito mais do que isso, porque se duas milhões de pessoas visualizaram, mas se 500 mil pessoas usaram aquele GIF nos stories delas, se cada pessoa tiver 100 seguidores visualizando, esse número aí você multiplica por pelo menos 100. Então, assim, você vê 50% por seguinte, né? Então, assim, você tem um número exponencial que vai só crescendo à medida que uma pessoa vê e compartilha, outra vê e compartilha, e vai só crescendo esse número de visualizações que sua marca vai tendo através da plataforma. E aí, a gente começou a receber prints e até visualizar entre nossos seguidores a galera usando, interagindo com os nossos GIFs. E aí, foi quando começou a ficar animado. E depois de mais ou menos dois meses, o nosso público já usando isso, nossos números foram subindo. O segundo mês já tinha 6 milhões, 7 milhões de visualizações. E aí, a gente começou a receber dos nossos clientes prints de artistas famosos, que eu não vou poder citar por direitos de imagem, não tenho autorização, mas a toda a Globo. Teve aquela treta lá que todo mundo sabe, mas que eu não vou nomear, envolvendo atrizes e atores da Globo num tal Noronci. Pronto. Alguém que estava ali no meio usou nossos GIFs na época da treta. Aí, putz, todo mundo queria saber quem eles eram, quem não conhecia. Os stories deles estavam lá em cima e estava lá a nossa marca, nosso mascote, porque eles usavam esses GIFs como conteúdo normal, que é a intenção. A gente produz um mascote, quem é da nossa empresa sabe que é nosso mascote, quem não é, não sabe que é. E quando a gente produzia, a gente não pensou em fazer com fins comerciais, era mais um meio dos nossos clientes interagirem com a gente. Só que aí começou a gente famosa a usar nossos GIFs. E aí, do nada, nossos clientes, caraca, eu não acredito, a empresa que eu contratei está aparecendo nesses portais, está aparecendo através desses blogueiros famosos, gamers, youtubers famosos usando, atores da Globo, ex de cantor famoso. Então, tipo assim, muita gente usando, gente que estava em alta e a gente recebendo print todos os dias. Eu tenho até uma pastinha que eu salvo todos os prints que me mandam. Se alguém um dia perguntar do que, eu duvido, está aqui o print. Só que eu não posso expor, obviamente, por mais que seja conteúdo público, né? Envolve o nome e a imagem dessas pessoas. Mas, enfim, foi algo sensacional. Não tinha ideia do impacto que isso podia causar. Quando eu criei, foi um hack meio adoidado, assim. Eu pensei no engajamento, gerou engajamento, mais visibilidade e branding para a marca. E foi algo que deu muito certo. E aí, também estudando nosso público, eu comecei a pensar, não vamos parar só com esses cinco GIFs iniciais. Eu vou fazer mais um estudo, fui lá, stalkei meu público-alvo, vi quais eram os tipos de GIFs que eles mais usavam e aí a gente começou a fazer GIFs específicos para esse público. E aí, aquele GIF que eu mostrei em primeiro, que era a cabecinha balançando assim, escutando música, era o nosso top 1. Ele tinha 2 milhões de visualizações. E aí, depois que eu fiz esse estudo com a minha persona, com o meu público-alvo, eu descobri que eles adoravam usar essas carinhas. Eles gostavam de falar quando estavam felizes, quando estavam tristes, quando estavam assustados. E aí, a gente investiu nos emoji GIFs. E foi quando nossas métricas absurdamente dispararam. A gente foi para 2 milhões, que era o nosso recorde por imagem, para passar 5 milhões de recorde por imagem em menos de um mês. Então, foi algo que realmente, fazendo um estudo da persona e vendo como é que o meu público interagia em engajamento, a gente conseguiu aumentar a nossa visibilidade e fazer com que mais pessoas engajassem com a nossa marca. Aí, a gente pensou, a gente usou essa estratégia para divulgar o nosso mascote. Nosso mascote, ele já virou um blogueirinho. Ele está fazendo participação em vários Instagrams famosos. Que tal fazer com que esse mascote também seja porta-voz de coisas boas. No carnaval, a gente rodou essa campanha, que era uma coletânea de 3 GIFs, que é o estar bêbada não estar disponível, minha roupa não é um convite, entre vários outros. E a gente começou a fazer campanhas para o carnaval. E a gente começou a segmentar, botando as tags, que você tem essa opção, e colocou as tags lá, carnaval, bebida, música. Então, quando as pessoas pesquisavam por esses nomes, apareciam lá os nossos GIFs sempre em destaque. E aí, depois eu compartilhei algumas dicas como faz para os GIFs estarem mais em destaque. Sendo que, como a nossa produção já tinha um número bom no nosso engajamento, todo novo GIF que a gente postava já tinha um ranqueamento bom na plataforma. Então, a gente conseguiu fazer, transmitir mensagens para as pessoas nessas épocas específicas também. Lançamos uma funcionalidade nova que era para evitar ingressos de papel. E aí, a gente lançou essa maçãzinha vermelha na campanha Altigo Verde. Nossa marca é vermelha, mas por um período a gente estava usando a cor verde e todo story que a gente postava usava essa maçãzinha. Então, foi para divulgar uma funcionalidade nova do nosso produto. E aí, o pessoal começou a interagir, nossos clientes que estavam aderindo àquela funcionalidade de ingresso em papel. começaram a marcar dizendo que o evento deles era um evento verde e começou a gerar esse engajamento com nossos clientes e a nossa marca. E aí, como a gente é uma empresa de festa, de eventos, obviamente que a dança faz parte. E as pessoas, quando estão na balada ou algum produtor de eventos quer divulgar aquela festa, aquele ritmo, ele também bota gifs de dança. E aí, a gente fez na época que a Loma lançou a música dela de Malévola no Carnaval. A gente criou um gif Malévola para já dar um boom na música e dar um boom também nas postagens de Carnaval. A gente fez a Sarrada na época que era para Caloradas. Então, o universitário, ele gosta muito dessas coisas, Sarrada, Funk. E aí, a gente fez. E agora, para o São João, que lá no Nordeste é só o que tem, né? Então, a gente criou o Otto, que é o nosso mascote de São João. E aí, ele começa a dançar o forrozinho, do nada, achando que não tem nem muito engajamento, que é mais coisa do Nordeste também. Já tem milhões de visualizações, o Otto dançando o forrozinho. Aí, essa é a nossa coletânea. Caso vocês queiram ver e ver o nosso material para ter inspiração também, vocês podem pesquisar lá no Instagram Stories, aperta em gifs e busca por Altigo. Altigo ou Otto com dois tês. E aí, vocês também podem marcar, usar esses gifs. tem uma coletânea com vários tipos de gif, outras carinhas, tem uma série de engajamentos. Aqui foi um print tirado, já está atualizado esse número, ia mostrar o impacto. Tinha sido 42 milhões três dias atrás, hoje já está em quase 44 milhões. E se vocês quiserem conferir diretamente na plataforma, esse é o link, é gif.com barra Altigo oficial. E outras empresas, depois que a gente também fez essa campanha na mesma época, mais ou menos, outras empresas começaram também a usar o gif como estratégia de marketing. Entre elas, a Nubank, que ela tem também 24 gifs e 3 milhões de visualizações, sendo que o Nubank usa uma estratégia diferente da nossa. A gente usa o gif como estratégia de marketing de conteúdo. A gente quer que as pessoas usem o nosso conteúdo para expressarem algo que elas sintam e assim também conseguir interagir com a gente. Já o Nubank, eles usam para fins de campanhas de marketing deles e usando sempre a marca para dizer que aquela pessoa que usa é realmente fã da marca. Então, não necessariamente a pessoa é uma desconhecida para a marca. É mais um engajamento direto com quem já é cliente. Então, eles têm uma métrica menor porque eles usam estratégias diferentes, com métricas diferentes, palavras-chave diferentes. Então, tudo isso influencia na hora de você ter bons resultados dentro da plataforma. E aí, uma mensagem também que eu quero deixar é que as melhores oportunidades estão disfarçadas esperando que alguém consiga hackeá-las. Porque, imagina, se a oportunidade fosse algo fácil de acesso, se todo mundo soubesse disso, não seria algo novo, não seria algo que teria um impacto tão grande. Então, sempre tem os primeiros que descobrem algo, tem um resultado extraordinário, aí vem outros que tem resultados bons e ótimos e assim vai. Mas, sempre precisa ter aquele cara que vai fazer algo extraordinário e descobrir coisas novas. Então, quando a gente pensa em marketing digital, a gente pensa em criar conteúdo, a gente tem que pensar também que a gente está lidando na área da tecnologia, que tem brechas em todos os sistemas, tem brechas de oportunidades em qualquer lugar. então, a gente pode descobrir caminhos de fazer com que nosso conteúdo chegue para mais pessoas de maneira orgânica sem precisar gastar tanto dinheiro. É só a gente dedicar um tempo para estudar e investir nisso também. E aí, agora, como vocês conseguem ter seus GIFs dentro da plataforma? O primeiro passo é você submeter sua empresa como branding. Não é qualquer usuário que consegue ter os GIFs aparecendo lá no Instagram. Você tem que criar uma conta de branding na plataforma GIF, tem que fazer o processo para encher o formulário. A plataforma é dos Estados Unidos, então, a maioria das conversas serão em inglês via e-mail, mas não precisa ser fluente. Você pode botar no Google Tradutor da vida e vai dar certo. Foi mais ou menos como eu fiz na época que eu não tinha o inglês muito bom, então, foi no Google Tradutor. Usei o Google Tradutor, fiz alguns e-mails personalizados, enviei para eles. Tem um passo a passo direitinho no meu blog que eu vou deixar no final, mas, basicamente, você tem que se inscrever num formulário. Cinco dias depois que você enviou esse formulário, você vai receber um feedback. É uma pessoa humana que vai analisar, então, esse processo é um pouco lento, porque eles ainda querem garantir que todo mundo que está entrando lá vai postar um conteúdo que não vai ferir as políticas dele, que é um conteúdo que não é plágio, que é algo realmente autoral. Então, no Give, você pode entrar com uma modalidade brand e, se você for ilustrador ou um designer que quer fazer para fins sem ser comerciais, vocês podem colocar como, acho que é creators o nome. É algo assim, ou é artistas. Então, é artistas ou creators. Se você quer só exibir seu trabalho sem fins comerciais, você pode colocar como artista. Se você é uma marca, você coloca como brand para poder fazer isso como uma empresa. depois que você foi autorizado a ter sua conta no GIF, você vai postar pelo menos cinco GIFs. Por quê? Esse processo é feito por uma pessoa. Então, se você vai postar só um GIF, não vai valer a pena o trabalho deles. Eles vão aprovar só um GIF. Você tem que, pelo menos, mostrar também algum conteúdo que faça com que eles identifiquem se você tem alguma identidade de criação, se você está promovendo conteúdo só autoral. Você tem que mostrar algum histórico para eles. E essa maneira é postando pelo menos ali alguma quantidade de conteúdo relevante. Quando eu fui submeter, eu postei seis GIFs. E aí, não importa se você vai postar GIF ou sticker. E aí, eu vou explicar a diferença. O GIF, a definição do GIF por nome é outra. Mas como a gente conhece e consegue acessar nos cantos, é com essa definição que GIF é uma animação que tem um fundo. Ou seja, vai ter um background. Já o sticker, como a plataforma reconhece, é aquele GIF que é uma animação também, é exportado em formato GIF, porém que ele não tem background, ele é transparente, fundo transparente. Então, esse daqui, você vai usar em plataformas como Facebook, como WhatsApp, essas outras plataformas que também usam o GIF como integração. E já os stickers, vocês vão usar para o Instagram Stories. Então, se vocês querem aparecer nos Stories, tem que ser com fundo transparente. Se vocês querem o conteúdo que possa ser usado no WhatsApp, Facebook, etc., você vai postar. Pode ser a mesma versão, só que a diferença é que um, você vai tirar o background e outro, você vai deixar o background. E aí, na época que eu vi, isso eu fiquei me perguntando. Por quê? Já que os memes, que era o que a gente também queria compartilhar, trecho de filme, trecho de etc., que a gente queria também usar esse conteúdo. Tem background, mas aí você para para analisar realmente a qualidade do conteúdo. Quando alguém bota um sticker, fica muito mais elevado que você botasse um retângulo lá com as bordas, que era enornar com o conteúdo que a pessoa está produzindo. Então, não fica esteticamente bonito e poderia até poluir mais do que agregar alguma coisa. Então, o GIF, ele é mais para as plataformas onde você vai colocar ele isoladamente e o sticker é para postagem onde você vai só inserir ela por cima de um outro conteúdo. O terceiro passo, depois que você postou cinco, esses cinco, como eu falei, pode ser, sei lá, três GIF com fundo, dois stickers, ou então, pode ser tudo só de um tipo, tudo só de outro, não importa. Você tem que ter pelo menos cinco. E aí, o terceiro passo é você mandar um e-mail para eles em inglês falando que você já tem esse conteúdo e que você quer solicitar a verificação para que esse conteúdo possa ser visível nas plataformas que usam o GIF como integração, que essas plataformas são as redes sociais. Então, se vocês querem aparecer lá, não baixe, só tem uma conta e só tem um conteúdo. Se você já tem uma conta antiga e acha que essa conta antiga vai servir para colocar conteúdo nessas plataformas, não vai dar certo. eu tentei e realmente eles têm que verificar e tem que ser mandado esses e-mails para o suporte deles. Então, esse processo demora mais ou menos dez dias a quinze dias, pode demorar menos. No meu caso, foi duas semanas mesmo, então, foram dez dias úteis. Então, foi um processo que demorou um pouquinho, mas que o resultado valer a pena. E após a verificação, depois que eles enviaram o e-mail, eles vão ter mais sete dias para decidir se aquele conteúdo vai poder entrar ou não nas redes dele. Aí você pensa, tá, depois que eu submeti meu conteúdo, eu tenho conta aprovada. Qualquer coisa que eu postar vai ser aprovado por eles? Não necessariamente. Eles têm lá as regras que você aceita, que é para menor de 13 anos, é impróprio, possui algum conteúdo que não dá para fazer, tal, que tem a política ali, está ferindo de alguma maneira. Então, se você não ratear da devida maneira, o hate, não é que fala, se você não classificar da devida maneira, eles podem, mesmo assim, barrar seu conteúdo. A cada 24 horas, eles fazem esse processo de reanálise do conteúdo da plataforma e antes de qualquer GIF aparecer no Instagram ou nesses lugares, eles vão olhar. Ou eles, ou alguma máquina, algum robozinho que for a desidentificação, também pelas tags que você usa para classificar se aquele conteúdo está ferindo ou não. Então, mesmo depois de tudo isso aprovado, vocês ainda têm que ter cuidado com o conteúdo que vocês estão colocando lá. E aí, o pessoal pergunta, tá, mas vale a pena? Essa estratégia é toda, é só para Instagram Stories? E se meu público não estiver no Instagram Stories? Bem, se você upar GIFs e Stickers com fundo e sem fundo, você pode usar isso no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. São todas as redes sociais, basicamente, que usam o GIF porque ela é a maior plataforma de GIFs hoje no mundo. Então, você pode usar esse conteúdo em qualquer rede social. E aí, quando você quer mandar um e-mail para um cliente ou fazer uma apresentação, você entra lá no seu perfil do GIF, pega o link, já gera o GIF lá no conteúdo e vai ter muito mais fácil todo aquele conteúdo já pronto para deixar mais contraído, engajado e fazer com que seus clientes tenham uma experiência mais agradável quando vão se relacionar com você. Sim, agora, se vocês quiserem saber as dicas de como faz para ranquear, tem várias dicas. Eu elenquei, acho que eram mais ou menos 10 ou 15. E aí, para não tomar muito tempo da palestra, eu tenho um texto falando sobre isso que está disponível no Medium da Altigo, é medium.com.br Altigo. E, basicamente, tudo isso que eu falei hoje, mais dicas, estão nesse post. Então, vocês vão poder ter acesso a esse material e depois, se quiserem inserir essa dinâmica na estratégia de marketing de vocês, vai ser possível. É isso, muito obrigado, queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje e muito obrigada. Ah, aí só mais um detalhe, eu vou dar um recadinho antes da gente encerrar oficialmente, que eu sou Guilde Master na Campus Party e tem o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está ali, o Rodrigo também é Guilde Master na Campus Party. A gente, depois que acabar aqui, vai fazer um tour com alguns campuseiros que queiram conhecer mais sobre a história da Campus Party, que queiram conhecer mais sobre pessoas que já passaram por aqui, como faz para palestrar, para estar nesses espaços. Então, a gente vai fazer um mini tour aqui pelo espaço, contando e compartilhando essas coisas sobre Campus Party com vocês. Vai durar mais ou menos 20 ou 30 minutos, que depois ele também vai ter uma palestra e a gente vai poder compartilhar com vocês, beleza? Agora fica aberto para perguntas, caso alguém tenha dúvidas. Alguém tem dúvida? Oi, ali. Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Fabrícia, eu sou jornalista... Está baixinho o nome. Oi, oi. Meu nome é Fabrícia, eu sou jornalista e atualmente eu trabalho em órgão público. E eu queria saber se você acha que essa estratégia de GIF também pode ser usada na iniciativa pública e não só na privada. sim, com certeza. Tem muitas instituições públicas que estão usando as redes sociais para poder promover o que faz dentro da corporação pública. Tem alguns exemplos de prefeituras, não lembro qual que é a prefeitura agora, mas tem algumas prefeituras que viraram blogueirinhas nas redes sociais, no Facebook e começaram a interagir uma com a outra e usar essas estratégias para divulgar os projetos que cada uma delas estavam fazendo. Então, todo o conteúdo dá para ser adaptado. Depende da realidade de cada um, como é que é a equipe que está trabalhando com vocês, que nem todo mundo vai ser aberto para isso. E se vocês vão ter também pessoas, alguém de ilustração que possa fazer esse conteúdo para ser algo de qualidade. Então, uma das dicas que eu sempre dou é investir no ilustrador, um profissional para ter um conteúdo de qualidade, se não pode flopar, as pessoas podem não gostar do conteúdo. Então, contrata alguém específico que seja profissional para fazer as artes e faz o ranqueamento, as coisas direitinho que dá certo. Beleza, obrigada. Mais alguma coisa? Ali atrás. Boa tarde, eu sou a Glaciene. Parabéns, gostei muito da palestra. Eu queria saber como usar a GIFs em uma instituição que tem uma imagem negativa. Como usar e fazer com que isso não vire um meme ou uma campanha que reforce essa imagem negativa da instituição? No caso, que reforça a imagem negativa ou que faça a negativa virar positiva? Vou falar o caso específico. Eu trabalho no Congresso, que é uma instituição que tem uma imagem muito negativa na sociedade. Como usar GIFs em uma instituição que é mais séria, que tem essa imagem negativa, sem que isso vire uma propaganda ao contrário? Uma piada. Uma piada, exatamente, que vire um meme, que acabe reforçando essa imagem negativa da instituição. Eu acho que é realmente delicado quando a gente fala de instituição pública, porque envolve realmente o país inteiro muitas opiniões, perfis diferentes. Para a empresa é um pouco mais fácil que você está atuando com uma parcela segmentada da população. geralmente é uma pessoa que tem um perfil específico e tal. Mas quando você fala algo para massa, geralmente acompanhar o que o pessoal já faz na massa dá certo. Por exemplo, se você quer mudar essa imagem de sério para divertida, fazer memes, compartilhar assim, é uma estratégia. Se você quer fazer algo, dá para usar GIFs de uma maneira séria também. Que é, por exemplo, essas campanhas que a gente fez de estar bêbada não estar disponível. A gente não fez piada disso. Era uma maneira divertida, porque era uma animação de transmitir uma mensagem séria. Então, também é uma possibilidade. Então, tem duas vertentes. Ou você transmite uma mensagem séria de uma maneira mais contraída e aí não tem muito como virar meme. Por exemplo, estar bêbada não estar disponível não tem como virar meme. Porque é uma causa séria. Mas se você constrói isso com um profissional, alguém fazendo um estudo de marketing, vendo o que é que dá certo, o que é que não dá, no mundo desses memes, o que é que pode viralizar errado, o que não pode. E ele tem esse estudo previamente, sabendo o que é delicado, o que não é, vai ter uma filtragem já na hora de passar para o ilustrador fazer a criação. Então, trabalhando ali em conjunto e dependendo da estratégia, dá certo fazer isso sim e é realmente ver com os profissionais envolvidos como fazer isso da melhor maneira. Solucionou mais ou menos? Nada. Mais alguma dúvida? Acho que ainda tem dois minutinhos. Mais alguém? Então, obrigada pessoal. Vai estar disponível aqui minhas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato. E é isso. Tchau. Tchau.